É só se errar que tá Hebreu e Carvalho da Léo aqui em cima. Hebreu e Carvalho da Léo portando o balto ao carro. Portando o balto ao carro que eu quero ganhar agora. É a hora da verdade. Não pode perder pro gol. É a hora que tiver que cortar ali no bichinho. Eu vou passar aqui nesse erro aqui. Quarta calma. Serra você mesmo do tempo. Carvalho pode estar definindo de repente os três pegados. Vai dançando da sobrecarga agora. Portando a cabeça do gol. A esperança de ser campeão passa por essa manete. Botar na perda de Mungirinha. Acelo guardada. Segundo do palo. Aí vem na terra do baiano. Carpichão menino. É a pontiva pegada. Aí vem na terra do arroz. Um abraçado do palado dragado. Não dá na perda de Mungirinha. Acelo guardada. Vamos jogando pra volta do verde. Ricardo Silva no capítulo de pó. No capítulo de pó. No capítulo de bala. Da décima região do Galá. No capítulo de bala. Vai dançar o mercado agora. Botar no laço e de longe. Vai dançar o mercado agora. Acelo guardada. Acelo guardada. Ele levanta o laço. Meu goi curador ali sendo a pista. Essa vara define o terceiro. Define o primeiro lugar. Essa vara define o primeiro. Bom terceiro lugar agora. Bora, Edson. Cuidado com ela. Vai brigando, Edson. Botar no laço agora. Acelo guardada. Acelo guardada. Acelo guardada. Acelo guardada. Acelo guardada. Vai dançar o laço. Vai dançar o ganador de zamora. Carpichão é pegado. É a pontiva pegada. Mandada a corda. Acelo guardada. Lutinho na橋. Não esqueça de poraginar. 50, quem sabe no 60. Agora no 70. Cavalo Eta continua pegando os 80 metros. É o goi que vem do centro da pista. É a hora da verdade. O travel bragado é para a esquerda. Vai mandar o laço, o velo, a direita. Manda na corda, de longe. Camus!